Novena Santa Filomena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Virgem e mártir Santa Filomena, que do céu onde reinais vos comprazeis em fazer cair sobre a terra benefícios sem conta. Eis-me aqui, prostrado aos vossos pés, para implorar-vos socorro para as minhas necessidades que tanto me afligem. Vós, que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Atraído por vossos exemplos à prática de sólidas virtudes e cheio de esperança à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando-me a graça, agora cada um faz o pedido da graça que deseja alcançar com a novena Santa Filomena. E, sobretudo, uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício, e um amor forte pela fé em Jesus Cristo, uma grande devoção e amor à Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda a graça de viver santamente a fé para um dia estar contigo no céu por toda a eternidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meditação do segundo dia, considerai que Santa Filomena foi e não deixou de ser virgem, porque soube mortificar os corruptos desejos da carne, conservar no uso dos sentidos a modéstia de Jesus Cristo, conservar-se afastada de um mundo enganador e das ocasiões perigosas. Será que a imitastes em tudo isso? Quais as fontes de vossas tentações, das vossas fraquezas, das vossas inquietações, das vossas quedas? Procurai analisá-las. Fugido o que vos causou dano, praticai o que tivestes a desgraça de negligenciar relativamente à castidade. Saudação à Santa Filomena. Saúdo-vos, Filomena, virgem e mártir de Jesus Cristo, e peço-vos, oreis a Deus pelos justos, para que se conservem sua justiça e cresçam diariamente de virtude em virtude. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos, Filomena, virgem e mártir de Jesus Cristo, e peço-vos, oreis a Deus pelos pecadores, para que se convertam e vivam a vida da graça. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Saúdo-vos, Filomena, Virgem e Mártir de Jesus Cristo, e peço-vos pelos heréticos e infiéis, para que venham à verdadeira Igreja e sirvam ao Senhor em Espírito de verdade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemene, chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o Pons Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ladainha Santa Filomena Senhor Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho de Deus, Sedentor do mundo Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha das Virgens Rogai por nós Santa Filomena Cheia de abundantes graças desde o berço Rogai por nós Santa Filomena Fiel imitadora de Maria Rogai por nós Santa Filomena Modelo das Virgens Rogai por nós Santa Filomena Templo da perfeita humildade Rogai por nós Santa Filomena Abrazada no zelo da glória de Deus Rogai por nós Santa Filomena Vítima do amor de Jesus Rogai por nós Santa Filomena Exemplo de força e de perseverança Rogai por nós Santa Filomena Espelho das mais heróicas virtudes Rogai por nós Santa Filomena Firme e intrépida em face dos tormentos Rogai por nós Santa Filomena Flagelada como o vosso divino esposo Rogai por nós Santa Filomena Que preferistes as humilhações da morte aos esplendores do trono Rogai por nós Santa Filomena Que convertestes as testemunhas do vosso martírio Rogai por nós Santa Filomena Que cansastes o furor dos algozes Rogai por nós Santa Filomena Protetora dos inocentes Rogai por nós Santa Filomena Padroeira da juventude Rogai por nós Santa Filomena Asilo dos desgraçados Rogai por nós Santa Filomena Saúde dos doentes e enfermos Rogai por nós Santa Filomena Nova luz da igreja peregrinante Nova luz da igreja peregrinante Rogai por nós Santa Filomena Que confundia em piedade do século Rogai por nós Santa Filomena Cujo nome é glorioso no céu e formidável para o inferno Rogai por nós Santa Filomena Ilustre pelos mais esplêndidos milagres Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai no Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi no Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Santa Filomena Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oração final Nós vos suplicamos Senhor Que nos concedais o perdão de nossos pecados Pela intercessão de Santa Filomena Virgem e Marte Que foi sempre agradável aos vossos olhos Pela sua eminente castidade e exercício de todas as virtudes Santa Filomena Rogai por nós Santa Filomena Rogai por nós Santa Filomena Rogai por nós Oração final Ó Deus Que entre outros milagres do vosso poder Também ao sexo frágil Destes a vitória do martírio Concedei propício que nós Celebrando o natalício de Santa Filomena Vossa Virgem e Marte Pelos seus exemplos Cheguemos por ela a vós Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A novena Santa Filomena Com outras muitas orações Estão no livro Ídia Santa Filomena O mais completo Já publicado no Brasil Adquira o seu O link está aqui embaixo Na descrição do vídeo Ou no site www.salvemariasalvejosé.com.br